Olá, habitantes da internet, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 2017, o ano passado. Chegou o final do ano e todo mundo disse que passou rápido demais, como todos os outros anos. Aquele ano que passou e deixou muita coisa boa no nosso coração, né gente? Não vamos guardar mágoas de 2017, apesar de ter sido um ano que meu Deus... 2017 foi tipo, o vai ou racha? Aí rachou tudo. Eu achei o ano muito 880, eu não sei pra vocês, mas pra mim, tipo, ou era muito isso, ou era muito aquilo. Ou eu tava muito bem, ou eu tava muito mal. Era uma loucura. Foi aquele ano que no início eu falei, agora vai, entendeu? Aquele ano que eu falei, vai dar tudo certo, meu Deus, vai ser um ano incrível, cheio de coisas, eu vou acontecer esse ano, vai ser um ano muito mara. Aí ao mesmo tempo foi aquele ano de achar que tudo ia dar errado. Aquele ano de achar que, meu Deus, vai desabar tudo sobre mim, que vai dar tudo errado, que eu nunca mais vou conseguir fazer nada. Ao mesmo tempo que eu achava que tudo ia dar certo, eu achava que tudo ia dar errado. Porque as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu espero que pra vocês não tenha sido assim, mas pra mim foi. Foi um ano bem complicado, mas foi bom, no fim das contas, porque a gente aprende muitas coisas, não é mesmo? Foi o ano que eu achei que nem todo mundo que cai sete vezes consegue levantar oito. E foi o ano que eu conheci muita gente nova, gente que eu trouxe pra 2018, gente que eu só conheci por um tempo, gente que veio, que foi, que foi embora, gente que eu nunca imaginei que fosse, e que foi, uma confusão, uma gritaria, uma loucura. Mas é assim que é bom, porque esses são os ciclos da vida. Tem pessoas que você nunca imaginou que fosse embora, e hoje você nem sabe onde elas estão. E tem aquelas pessoas que você nunca imaginou que fosse conhecer, ou que fosse ter uma amizade. E você tem agora. E é isso que é a vida. Uma das minhas metas, eu não sou de fazer metas, é... mentira, eu sou sim. Tudo bom? É... não, eu não sou de fazer metas, eu gosto de escrever coisas que eu quero que aconteçam. Coisas que eu quero fazer, geralmente. E uma das coisas que eu queria melhorar em 2018 era o meu amor próprio. Porque eu sou uma pessoa que me entrega muito fácil pras pessoas. Sério, meu coração, gente, é bobo. Ele vê um negócio, ele vai, ele se joga, ele não tem medo. Tá tendo obra na casa do lado, e tá fazendo barulho no meu vídeo, gente. Mas é assim que a vida é, o mundo tá acontecendo lá fora. 2018 começou, e as pessoas já estão vivendo. Então vocês vão superar esse barulho. Mas eu vou esperar um pouquinho pra passar, porque eu não consigo prestar atenção. Olha só, eu falo pra vocês esquecerem o barulho, mas eu não consigo. Então vamos esperar um pouquinho. Parou. Meu coração, vê alguém dando risada, ele vai. Sabe, ele não tem muita noção, ele só vai. Então isso me atrapalha um pouco. Mas aí uma das coisas que eu queria fazer é, eu comecei a fazer isso ano passado. Ainda em 2017, porque eu sou uma pessoa adiantada, não gosto muito de esperar ano novo. Que é assim, quero mandar mensagem pra alguém, eu vou mandar, entendeu? Não vou ficar, ai meu Deus, vai achar que eu tô desesperado, mas eu tô mesmo. E o barulho recomeçou. Gente, vamos gravar com o barulho, né? Sabe, esse negócio, quero mandar mensagem pra alguém, mas vai pensar isso, vai pensar aquilo. Não, eu vou mandar. Eu quero mandar mensagem, eu vou tá mandando mensagem, entendeu? Se eu quero falar, eu vou mandar mensagem sim, entendeu? Independente da hora, independente da situação, eu vou mandar mensagem. Mas, junto com esse pensamento, você tem que ter em mente outra coisa. A pessoa pode não dar a resposta que você quer, ou ela pode não dar resposta nenhuma. Mas eu tinha um pouco desse pensamento, sabe? Tipo, eu não vou ficar esperando a resposta de tal pessoa, quando tal pessoa não sabe nem que eu tô esperando a resposta. E no primeiro ano de... E no primeiro ano de 2018, olha só. E no primeiro dia de 2018, lá tava eu, olhando o meu WhatsApp pra ver se tinha chegado a resposta. Só pra ter certeza que não tinha chegado. Eu ainda vi a pessoa online, só pra mim ficar, né? Mas não era aquela mensagem, tipo, ah, faz 10 minutos que eu enviei, a pessoa não respondeu ainda porque tá ocupada. Não, era uma mensagem que já fazia dois dias, entendeu? Vinha de 2017, já fazia muito tempo, já dava pra ter respondido. Aí eu abri o Instagram, tinha stories da pessoa. Então, tava claro que aquela pessoa não respondeu porque não teve tempo. Não respondeu porque tava vivendo. Tava vivendo a vida dela. E eu não tinha importância na vida dela. E isso não é uma coisa ruim de se falar. Não é porque uma pessoa tem importância na minha vida, que eu tenho que ter importância na vida dela, gente. Sabe? É um pouco estranho falar isso, mas é verdade. Aquela pessoa não precisa me ver com os olhos que eu a vejo. Sabe? E tudo bem. Apenas tudo bem. Mas eu me conheço, eu sei que eu sou assim e que eu, sabe, me importo demais com pessoas que eu não deveria me importar tanto assim. Porque, né? Mas, segue o baile, né? Primeira decepção de 2018? Quem nunca? Mas eu acho que tudo isso vem de tantos problemas que eu tive em 2017. Muita coisa aconteceu, muita coisa que, sabe, eu nunca tinha passado. Coisas que eu não sabia como reagir. Problemas. Aí isso me trouxe esse pensamento de que eu preciso de alguém. Só que já é um pensamento errado. Porque você não precisa de ninguém. Você é tudo que você precisa, sabe? Então você achar que você precisa de alguém tem alguma coisa errada. O barulho até parou, porque ele concorda. Porque você não deve precisar de ninguém. Mas se esse pensamento existe, é porque alguma coisa aconteceu. E tudo bem, é um pensamento errado. Mas a gente é ser humano e a gente tem pensamentos errados às vezes. E tudo bem, é um efeito colateral de ser um ser humano. E foram muitos problemas em 2018. E a maioria deles não eram meus problemas. Eram problemas alheios, de pessoas próximas, sabe? Que eu tomei pra mim e comecei a me corroer com esses problemas. E a sofrer com esses problemas. Óbvio, são problemas que me afetam de alguma forma. Mas começaram a me afetar de uma forma que não deveria, sabe? E isso abriu meus olhos. Tipo, não, Matheus, você tem um nível pra se preocupar com problemas alheios. Você não deve, sabe, se cobrar tanto e... Mas tudo bem também, gente. A gente é assim e a gente sofre e passa por problemas. E fica feliz e sofre e passa por problemas. E a vida é assim, a gente vai sofrer esse ano, a gente vai passar por problemas, a gente vai chorar, a gente vai dar risada, a gente vai estar feliz, a gente vai passar por coisas incríveis e por problemas que a gente nunca imaginou. Só que é assim. A vida é assim, a gente é feito dessa forma. E tudo bem. O negócio é você não se entregar aos momentos ruins, porque senão quando vem um momento bom você nem vai perceber. Se você tá passando por um problema ruim agora, calma. Sua vida não vai ser resumida a isso. Um dia vai passar. O negócio é manter a calma e tentar se manter felizinho com as poucas coisas e ser grato pelas coisas que você tem. E saber que tudo um dia passa. E manter a calma, porque tá difícil! E assim, querendo ou não, esse negócio de ano novo tem uma energia que... Meu Deus, ano novo, vida nova. Apesar de eu não ter muito isso, eu acho que a gente pode ter uma vida nova a qualquer hora, sabe? Agora pode ser meu ano novo, sabe? No segundo dia do ano pode ser meu ano novo. Ou se eu quiser mudar tudo, pode ser em julho, pode ser em março, pode ser qualquer dia da vida. Mas tem uma energia, sabe? Esse negócio de mais um ano. Janeiro, fevereiro, março e aquele negócio. Mas esse ano eu resolvi me entregar esse negócio de ano novo e... Entrar nessa energia e pegar embalo nessa energia pra começar uma vida nova esse ano. Eu quero começar novos pensamentos, novas formas de ver as coisas. Começar novos ciclos e começar coisas novas. Eu acho que resiliência foi a palavra do ano, sabe? Saber que você tem problemas e tudo bem, porque a vida é assim, né? Pra que complicar as coisas mais do que elas já são? Saber se conectar com você mesmo dentro de uma tempestade enorme é muito bom. Então, eu acho que o ano se resumiu em resiliência e é uma coisa que eu tenho que levar pra vida, sabe? Então, avisa pra Thiago York que eu não só caí oito vezes, como tô pronto pra levantar mais oito. Porque 2018 vai ser um ano bom, vai ser um ano cheio de coisas incríveis. E pra isso tudo acontecer, a gente tem que ir atrás. Porque o ano não vai trazer nada pra gente. É só mais um ano. E 2017 foi um ano que eu esperei. Eu não deveria ter esperado, eu deveria ter ido atrás. Mas se tem uma coisa boa que me aconteceu em 2017, foi ter a coragem de começar o meu canal. A iniciativa de começar uma nova etapa da minha vida, que é isso tudo aqui. E por mais que seja pequeno, é uma das coisas que mais me fizeram feliz em 2017. Porque não foi um ano fácil. Foi um ano que eu passei por muita coisa que eu nunca imaginava. E lá vai eu chorar. Mas foi uma das melhores coisas que me aconteceram em 2017. Por mais que possa parecer pequeno demais, ou sei lá. Mas foi uma coisa muito boa. Porque foi um ano que eu perdi muita coisa. Foi um ano que eu vivi muita coisa que eu nunca imaginava. Mas... Ai meu Deus, eu não quero chorar em 2018. Foi uma das melhores coisas que me aconteceram em 2017. Foi abrir um canal. Porque foi um ano que eu perdi muita coisa. Foi um ano que eu passei por muita coisa que eu não imaginava de verdade. E eu realizei um sonho. Que era poder passar coisas que eu sei pras pessoas. E fazer as pessoas sorrirem. As vezes eu tava num dia péssimo. Sabe? Eu tava sem sentido algum na minha vida. Ai eu recebi uma mensagem. Ah, eu tô assistindo seus vídeos. Eu tô rindo muito. Você me faz rir e tal. E isso me fazia muito feliz, sabe? Saber que eu tava num momento tão difícil. Mas tava conseguindo fazer as pessoas sorrirem. Por cinco minutinhos. Era muito bom. Então eu quero continuar com o canal aqui. Porque é uma coisa que me faz muito bem. Independente de tudo. Eu quero sempre tá fazendo as pessoas sorrirem. Fazendo as pessoas darem risada. Porque isso é uma coisa que me faz muito bem. Então me esperem ver muito aqui em 2018. Porque vai ser um ano com muita coisa pra fazer. Muitas escolhas. Muitos caminhos novos. Mas eu não quero parar de postar vídeo aqui no YouTube. Então eu espero que vocês estejam comigo. Porque eu também estarei com vocês. É nóis, parças. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi um pouco sem rumo. Foi uma coisa assim que eu só comecei a gravar. Um vídeo sem rumo, sabe? Só conversando mesmo. A virada do meu ano foi super legal. Começou de um jeito que eu nunca imaginava. E isso me deixou muito feliz. Porque eu já comecei o ano fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer. Que foi passar a virada do ano na praia. Tipo, a noite inteira praticamente. Sabe? Ver o nascer do sol. E aquela coisa toda. Aplaudir o sol. E eu espero que a virada de vocês também tenha sido boa. Porque independente se vocês passarem em casa. Sozinhos, com a família, com os amigos. Que tenha sido tranquila. E que vocês estejam com uma energia boa pra começar o ano. Se não tiverem, bora mudar essa energia aí. Porque tem que estar tudo bem, gente. Então, vamos encerrar esse vídeo aqui. Vamos ter muita coisa esse ano. Eu quero ensinar muita coisa pra vocês. Como eu também quero aprender. Então, feliz ano novo. Muita coisa boa aí pra nós. Falou!